O senhor disse que a ditadura militar salvou o Brasil, o senhor coordenou a operação Punho de Ferro na Haiti, que resultou no massacre e morte de dezenas de crianças e mulheres, o senhor tentou impedir... Esta afirmativa é mentirosa, eu estou querendo proteger a vossa excelência, isso é uma afirmativa mentirosa. Se eu quiser, eu vou para a justiça, processo o senhor e bota o senhor na cadeia. É a senhora, é a senhora, a senhora não vai me ameaçar não. É a senhora, não é a senhora. Não vai me ameaçar não, o senhor coordenou, repito, é bom, porque nós não podemos apagar esses momentos históricos, o senhor coordenou a operação Punho de Ferro no Haiti, que resultou no massacre em um bairro pobre com morte de dezenas de crianças e mulheres,